Enxugue o pranto e só me escute agora senta aqui Você não sabe o quanto dói pra mim ter que partir Mas não aguento essa sua indecisão Não me assume mas também não abre mão Bobo fui eu que pensei que você deixaria esse cara Mas na verdade é você que não teve vergonha na cara Me envejei só, me enganou, abusou, girou tudo de mim Volta pra ele, esquece de tudo, chegamos ao fim Bobo fui eu Enxugue o pranto e só me escute agora senta aqui Você não sabe o quanto dói pra mim ter que partir Mas não aguento essa sua indecisão Não me assume mas também não abre mão Bobo fui eu que pensei que você deixaria esse cara Mas na verdade é você que não teve vergonha na cara Me envejei só, me enganou, abusou, girou tudo de mim Volta pra ele, volta pra ele Volta pra ele, esquece de tudo, chegamos ao fim Bobo fui eu Bobo fui eu Me envejei só, me enganou, abusou, girou tudo de mim Volta pra ele, esquece de tudo, chegamos ao fim Bobo fui eu